E mais um capítulo da nossa vida se encerra, e com ele a certeza de que estamos no caminho certo, pois estamos sempre em busca do que há de melhor para nossos clientes, para gerar as melhores experiências. E 2019 foi um ano sensacional. E quando falo que foi um ano sensacional, não quero dizer que foi ausente de problemas. Eu quero dizer que Deus nos abençoou com sabedoria para resolvermos cada um com muito respeito, amor e leveza no coração. E como é um novo ciclo que se encerra, quero mais uma vez, em nome da Lalesca, agradecer a todos os nossos colaboradores, que estão todos os dias aqui dando o melhor de si, e dizer que sem eles não seríamos nada. Mas a empresa Lalesca não são números, são pessoas que têm família, que têm sentimentos, que têm sonhos, assim como você. Queremos agradecer aos nossos clientes, que nos enchem de alegria e orgulho, por acreditar no nosso trabalho e nos presentear com sua confiança. Vocês, com certeza, são a nossa maior inspiração. Agradecer aos nossos fornecedores, que criam peças tão lindas, que deixam os nossos clientes ainda mais felizes. Pois nós acreditamos que roupas não vestem apenas o corpo, vestem a alma. Que neste ano novo possamos estar juntos e desfrutar de lindas experiências. Feliz 2020!